O pronome pessoal oblíquo átomo está colocado de acordo com a norma padrão da língua em. Então, precisamos marcar a opção correta, a construção correta, segundo a norma culta da língua portuguesa, no quesito colocação pronominal. Pelo nosso método R, eu preciso saber as regras de próclise, mesóclise, ênclise, são os pontos-chave para que definamos com contundência essa questão. Então, vejamos. Me surpreende, opa, já elimino, não se inicia a frase com o pronome pessoal oblíquo átomo, sai fora a opção A. Seu método, não, olha aqui não, o advérbio, trouxe-lhe, não lhe trouxe, palavra atrativa, determina a próclise. Opção C. O menino cego, aos cinco anos, tornar-se-ia. Esse tornar-se-ia é o tornaria, mas o pronome se tornaria é futuro do pretérito. Futuro do presente e futuro do pretérito exigem a mesóclise. A princípio, está certinho aqui, temos mesóclise. Quantos impressionaram-nos com Braille? Opa! Frase interrogativa, então. Próclise. Quantos nos impressionaram como Braille? E Braille recebia os alunos e sempre, sempre, a advérbio OIS auxiliava. Então, de fato, a resposta está na questão número dois, com a opção C. Vem cá, quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, e ser aprovado no concurso da PEMERG? Se a sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso específico da PM do Estado do Rio de Janeiro. Olha o que nós oferecemos nesse curso para você gabaritar. Você vai levar um módulo de matemática básica, para relembrar aquela matemática da Tietê Teca, um módulo completo de matemática. Você vai ter acesso ao suporte ao aluno, você não está sozinho, todas as aulas terão suporte, tira dúvida, e mais quatro bônus, é isso aí. Você vai levar um estudo dirigido, um e-book, um cronograma, é isso mesmo, um cronograma, e mais seis meses de acesso, é isso mesmo, totalizando um ano de acesso ilimitado. e esse bônus é incalculável. Você já deve estar aí se perguntando, Marcão, quanto vai custar tudo isso? Se liga na parada, família. Se somarmos, né, tudo o que nós oferecemos, olha aqui, ó, seu curso sairá, realmente, seu curso sairá por mais, ó, vai dar mais de mil reais. Mas hoje você não vai levar isso tudo por 1.112. Você vai levar por apenas 12 de 26,58, né, no cartão de crédito, ou 257 à vista. É isso mesmo. Então, para mudar a sua história, para você ser aprovado, esse é o valor, menos que uma pizza no final de semana. então não perca tempo. Clica aqui, ó, aqui abaixo, em algum lugar aqui, clique aqui no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Se você tiver alguma dúvida, aqui na descrição do vídeo tem o nosso número de WhatsApp. Beleza? Te espero lá nas aulas. Vamos juntos. Um abraço. Valeu! Tchau.